E corre, entra e bate a porta Jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito O seu lado do guarda-roupa Se estamos tão diferentes É isso que envolve a gente E tudo que me faltar Eu completo com você E a espera de você Já fazia quase um mês Eu sei me perdoar, tá tão difícil Mas só dessa vez E só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Pobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vão mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo E só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Pobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vão mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Eu não te deixarei E à espera de você Já fazia quase um mês Eu sei me perdoar Eu sei me perdoar, tá tão difícil E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo E só dessa vez Esqueça as coisas do passado Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado E só dessa vez E a gente discutir Eu vi que você fique aqui E aos poucos vão mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Eu não te deixarei Eu não te deixarei E só dessa vez Esqueça as coisas do passado Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Pobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vão mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Eu não te deixarei Eu não te deixarei Obrigado.